Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Villani, pros comentários do jogo, Caio Ribeiro. É mata-mata, jogo pegado, só um passa. Caioba, acho que a gente pode esperar um grande jogo, amigo. Hoje a gente vai dar um intervalo na liga pra acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda tá muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso pra chegar lá. E quem perder no duelo de hoje, já fica pelo caminho nessa corrida. Tá na tela os titulares do Penharol pro jogo. Esse é um time que gosta de aproveitar a chance no contra-ataque, Caio. Eles costumam convidar os adversários pro ataque, Villani. E aí fazem uma transição muito rápida, aproveitando os espaços na zaga adversária. Do outro lado, time também pronto, escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A pita ao árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani! Faltou um pouquinho, lateral. E o time vem descendo pro ataque. Dá pra bater! Defendeu, olha o rebote! Salva de novo e agora fica com a bola, incrível! Vai carregando, dá pra tocar! Chega bem, acaba com o ataque. Que bola enfiada, vamos ver! Bateu pro gol! A bola não passa por ele. Vão descendo, ganhando o campo. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Sobre o travessão! Que bomba! E vai cumpare! 10 minutos. Ah! Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória No travessão, tá em jogo Não quis saber, isolou Ele deve estar irritado com a trave até agora, Vilani Mas acontece, tem que continuar tentando Ainda tem muito tempo pra desempatar Alonso, pode vir, ataque perigoso por aí Perderam a bola, parecia um bom ataque Avança bem, ganha campo Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola Bola pra fora, é arrebesso Grande desarme pra acabar com o ataque Preciso pra cortar o passe Opa! É só tiro de meta A Bilidol na veia a cada oito horas Alonso Corta a defesa Boa leitura do lance Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo Mas enfeitaram o pavão Exageraram na dose Perderam Olha o ataque, pode vir perigo Intercepta na área o passe Rossi Rossi Deu boa, bola, bola, bola Deu combate numa boa Sai com a bola Despaixa a bola Despaixa a bola dali Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Falta E lance clássico de cartão Quero ver Tá aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Cobrou na área Tá aí o apito final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora, Vilani Tô de olho neles Desarme preciso Na bola Ele vai ganhando metros Vai ganhando campo Não deu em nada A bola fica com a defesa O árbitro confirma impedimento Ajustadinho, ajustadinho Apertado Lance duvidoso Não toca mal Dá de graça Oh meu filho Pra fazer e desempatar Carimba a zaga Opa É pênalti É pênalti Jogo parado Jogo parado para a substituição Penalidade Penalidade 0x0 Atenção Vai pra bola e defende o pênalti Intercepta a bola no ataque Falta falta Falta, falta clara Falta, falta clara O árbitro chega Administra no papo Quero ver Antecipação perfeita O cruzamento era bom Chance de contra-ataque Tô de olho Desce no contra-ataque Bola dentro para a defesa Era bom o ataque Segue o jogo Domina Na toca Com paciência Para tentar desempatar o jogo Martin Benítez Gol É o primeiro do jogo Dá 1x0 A rede balança A repetição do gol Mano a mano O oportunista Caio Teve tranquilidade Mostrou frieza nesse gol Não era lance para perder mesmo 1x0 Vai recomeçar o jogo Passa interceptado O ataque está morto Rossi A equipe desce para o ataque Não sai o ataque A bola é da defesa Martim Benítez Porta o passe Dentro da área Chute bloqueado Subiu a placa Vai ter alteração em campo Atenção Cobrou Joga na área Estava ligado Para afastar o escanteio Vem rasteira Atravessada Nananina não Não deu em nada Carlos Sanchez Manda por cima Quero ver Vai avançando com a bola Dramático No finalzinho do jogo Sai o empate O time não desistiu E foi buscar o empate Falta pouco Mas ainda dá para virar O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar é de 1x1 Eles vêm para buscar A vitória Deve ser o último ataque Falhou Perdeu a posse da bola Dá para ver O que ele sentiu Está complicado de conduzir Agora está na tela Para você Manderson É agora Afasta o perigo Que defesa Ganha campo Tem gente para o passe Na bola Bote preciso na área Levanta os braços Apita o árbitro Fim de jogo Vamos para a prorrogação Se segura Segurança E aí E aí